Temos a informação que vem de um marechal indiano, ele deu uma entrevista a Sputnik, ele diz que o envolvimento dos Estados Unidos é o principal fator de desestabilização em Bangladesh. Quem é ele? Ele é o marechal aposentado indiano Mutjumanikan Mateuswaran. Ele diz assim, olha, acho que o principal fator foi o fato de os Estados Unidos considerarem Rasina, que é a ex-primeira-ministra que renunciou em Bangladesh, muito próxima da China, ignorando a sua amizade com a Índia. Mas Rasina era vista como uma candidata independente. Os Estados Unidos atingiram seu objetivo ao tirá-la do poder, disse esse então marechal aposentado indiano a Sputnik, professora. Olha, eu trouxe essa matéria para, digamos, contradizer até uma possível opinião que eu consolidei nos últimos dias. Não mudei de opinião ainda. Eu expliquei o Levante por uma posição que ela adotou cotas para beneficiar os filhos dos que lutaram pela independência, pela separação de Bangladesh do Paquistão. Ela mesmo é herdeira, pai dela é o fundador da República do Paquistão. Então, todos os filhos e netos dos que lutaram lá seriam agraciados com um cargo no governo, né? Teriam facilidade. Cota. Eu acho isso errado. E a juventude também achou. Então, em princípio, eu não mudei de opinião. Mas eu recebi nos últimos dias várias pessoas que me perguntaram, professor, isso é uma revolução colorida? Todo mundo sabe o que é revolução colorida. Os Estados Unidos fizeram várias, em vários lugares no mundo, para derrubar governos progressistas. Aí eu já fiquei com a antena ligada. Ela tem origem progressista, mas ela deixou de ser progressista, porque 15 anos de governo, né? Você se apega aos cargos, né? Para mordomias, e ela ficou muito autoritária, reprimiu a oposição, etc. E esse, de fato, esse projeto é muito ruim, né? Eu acho que isso mostra não só apego ao cargo, mas é um benefício que discrimina aqueles que, né? Eu acho que não é legítimo isso, né? Não acho que não seja, não é legítimo mesmo, né? Bom, esse general, então, ele acrescenta um fator que nós temos que estudar mais, pesquisar. Ele diz que os Estados Unidos, não é que eles fomentaram isso, eles se beneficiaram disso e eles acabaram incentivando os muçulmanos radicais, e o que mais tem nesse país é muçulmano, são 86%, e se aproveitaram para eliminar esse governo, que era um governo, isso não fez parte da... Todos os sites que eu pesquisei não mostravam a Rasina como simpatizante, próxima da República Popular da China, né? Então, isso é um fator novo, nós temos que estudar, pesquisar melhor, mas eu acabei de ver agora uma matéria que o provável novo primeiro-ministro a ser indicado, Mohamed Yunus, é um cara também muito progressista e é prêmio Nobel, acho que é de economia ou da paz, não certifiquei ainda, mas nós vamos informar nos próximos dias, mas que parece que não vai haver, assim, em termos, não vai haver um retrocesso na linha política em termos do país.